O cara que consegue enriquecer e, por algum motivo, o cara toma uma rasteira e fica sem grana, é muito mais difícil, né? É. Porque o cara muda todo o patamar de vida dele, o cara compra tudo do mundo melhor, o cara passa a enxergar o mundo de uma outra forma e, de repente, ele tem que voltar a um patamar. Às vezes, a pessoa já nasceu assim, né? Quando já nasceu, pior ainda. Pior, porque você não conhece o outro lado. O cara não conhece viver com o mínimo, né? É. Isso aconteceu comigo também, por isso que eu comecei falando skin in the game, né? Porque eu vim de uma família muito pobre, muito pobre mesmo, de faltar comida. Usei roupa usada a vida inteira, a vida inteira. E assim, e a gente até falava, né? Pobre não tem tamanho. E eu sou muito pequena, imagina. Então, eu nunca usei roupa que me servisse, nesse nível. E depois de um tempo, estudei, fui trabalhar, concorri com muita gente que estava muito acima de mim. Tive que trabalhar o triplo do que os outros trabalhavam. Então, se as pessoas falam, nossa, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque, enquanto eu tinha, por exemplo, no mesmo departamento onde eu trabalhava, eu tinha uma pessoa que tinha estudado nas melhores escolas e que estava ali porque tinha que trabalhar. Porque, assim, é chato ficar em casa. E eu estava ali porque eu precisava comer. Então, aquela pessoa, ela não se empenhava o quanto eu me empenhava. E para que ela me ensinasse alguma coisa que eu não tinha aprendido, porque eu não estudei nas escolas que ela estudou, eu tinha que pedir por favor, pelo amor de Deus. E as pessoas vendem, né? Elas negociam aquilo que elas têm. Trocam, né? Então, ela dizia, não, eu te ensino, mas então faz esse trabalho aqui para mim. E ficava lá o dia inteiro. Pega essa bucha aí. Quer dizer, eu faço. Me dá aqui que eu faço. Então, eu tinha que fazer o meu, o dela, o do meu chefe, né? Porque ele também não fazia lá grandes coisas. Então, se você vai pegando, eles vão te dando. E eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, gente, eu não tenho dinheiro para pagar para aprender. Esse povo está me ensinando e eu ainda estou ganhando? Tudo bem que eu me matava de trabalhar. Mas aprendeu. Mas eu aprendi. E eu não paguei por isso, né? Então, eu via por esse lado. As pessoas falavam, nossa, que boba. E é um aprendizado que fica, né? Fica. É um aprendizado que fica. Nunca mais você vai esquecer. Nunca mais. É prático, né? Então, as pessoas diziam, nossa, você é boba. Você é caxia. Você é puxa-saco. Eu dizia, é, tá bom. É, então, é, que seja. Manda aí que eu faço. É, não estou nem aí. E não pagavam minhas contas. Isso que, para mim, não interessava a mínima opinião das pessoas. Porque eu dizia, elas não sabem onde eu moro. Eu pegava três conduções. Eu pegava um ônibus até a estação do metrô. O metrô ainda fazia baldeação. E depois outro ônibus. E ainda andava uns 15 minutos. Sim. Eu levava quase três horas para chegar no trabalho. E mais três quase para voltar. Então, era muito tempo. Eu ia lendo pelo caminho. Né? É, eu usava o meu tempo de uma forma interessante, né? De uma forma que eu... Produtiva. Produtiva. Porque era, eu dizia, ou eu vou ter que ser responsável por sair dessa situação minha, ou eu vou viver assim, porque ninguém vai me dar nada. Sim. Isso eu tinha muito claro, né? Ninguém vai me dar nada. Aí você prosperou. Aí, com essa mentalidade, eu fui subindo de cargo. Eu fui negociando também. Eu aprendi a negociar. Do mesmo jeito que ela falava assim, você quer isso? Então faz o meu trabalho. Eu chegava lá no departamento onde eu queria trabalhar e dizia, olha, você pode perguntar para o meu chefe. Lá nós tínhamos seis pessoas. Agora nós temos três. Porque eu faço o trabalho das outras três. E eu não ligo para isso. Se eu vier para cá, você vai ter uma pessoa que vai trabalhar da hora que chega até a hora que vai embora. Eu não reclamo. Então eu fui lá e negociei. Eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo. Eu fazia o meu trabalho correndo e ia para outro departamento e dizia, você tem alguma coisa aí para eu fazer? Ué, mas você nem é daqui. Ué, mas você tem alguma coisa? Sempre tinha. Ou conquistar território. Então foi assim que eu fui crescendo. E aí chegou uma época quando eu tinha 30 anos, 29, 30 anos, eu falei, gente, eu vou trabalhar para mim. Se eu ganhar dinheiro para tanta gente, vou ganhar dinheiro para mim. Não sabia nada do meu negócio. Abri um negócio. Ganhei dinheiro, aparentemente, no início, mas eu não sabia administrar. Não tinha... Sabia administrar o negócio dos outros. Sabia ali fazer aquele trabalho, mas eu não sabia lidar exatamente com muito dinheiro. Sabia lidar ali com o meu salário, enfim. E aí eu perdi o meu negócio. Perdi tudo o que eu investi e ainda fiquei com uma dívida imensa. Hoje, você trazendo para os dias de hoje, seria entre 780 e 800 mil reais que eu fiquei devendo lá no ano 2000, 2001. Então foi muito difícil, porque naquela época eu morava numa casa boa, eu tinha um carro zero, eu ia no restaurante que eu queria, eu já não precisava mais usar roupa doada de ninguém. Pelo contrário, né? Muito, pelo contrário. Viajei para o exterior, já tinha viajado várias vezes para o exterior. E aí você fala, meu, e agora que eu perdi? Como é que eu volto para trás? Porque um dia eu fui lá para o Brás, onde eu tinha a loja. Um dia eu fui para o Brás com o Audi. Pô, estou falando do ano 2000. O Ayrton Senna tinha trazido a Audi, né? O pessoal do Senna tinha trazido a Audi para o Brasil. Não tinha tantos anos assim, né? E aí eu fui com o Audi, que tinha 9 mil quilômetros, e voltei, porque uma funcionária minha me deu um passe de ônibus. Eu estava preparada para voltar a pé. Era assim, sei lá, uma hora e meia andando. E como eu sou perdida, eu ia levar três horas, porque eu ia me perder pelo meio do caminho, né? Então, é muito difícil você passar por aquilo. Mas dá para você passar. Porque eu tinha aprendido o caminho. Esse é o negócio que eu falo para as pessoas. Não é você ter dinheiro, é você aprender o caminho do dinheiro. Porque eu já tinha construído um caminho com uma certa prosperidade. Fui me meter a fazer uma coisa que eu não sabia fazer, não me preparei para aquilo. Não tive aquela cabeça assim, pô, vou abrir um negócio. Deixa eu aproveitar que eu estou trabalhando, que eu ganho bem. Porque, olha só, eu abri a loja no ano 2000. No ano 2000, eu ganhava seis mil reais. Seis mil reais, hoje, é um bom salário. Eu ganhava seis mil reais há 23 anos atrás. Era muita grana. Então, em vez de eu falar, deixa eu, né, já estou aqui com o meu trabalho, ganho bem, deixa eu estudar para ver como é que é abrir um negócio. Não, eu quis antecipar as coisas, surgiu ali uma oportunidade, eu fui e quebrei a cara. Mas, de novo, eu sabia o caminho. E o caminho era o trabalho. Então, eu vou trabalhar. Eu vou começar tudo de novo. E, de qualquer forma, você aprendeu com o que você sofreu lá, nesse momento, né? Vamos dizer que foi um curso meio caro. A dor ensina, né? Foi um curso caro, né? Foi um curso caro, mas... Todo investimento... O conceito do investimento é você colocar um valor e receber a mais. Então, eu perdi muito dinheiro, mas o conhecimento que eu tive me trouxe muito mais. Por quê? Foi daí que veio essa questão de ser educadora financeira, né? Porque, antes, eu nunca me vi fazendo isso. Mas foi um problema de gestão? O que foi de... Foi um problema de gestão. Foi um problema de gestão. Porque, por exemplo, no primeiro mês, no primeiro mês de loja, eu faturei 150 mil reais. Faturar 150 mil reais... Eu falei, gente, eu tô rica. Eu tô rica. Eu estou rica. E ponto final. Zerei a vida. Zerei. Falei, gente, se no primeiro mês... É, agora. Agora, eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Só que aquele dinheiro não era meu. Aquele dinheiro, eu tinha que fazer as contas. Era faturamento, mas você tinha os custos. Tinha que comprar produto. Pagar o aluguel. Pagar os funcionários, aluguel. É, porque na loja... O que me iludiu? O que me iludiu foram as carências que o shopping oferece. Porque eu tinha uma loja num shopping. Então, os primeiros seis meses, você não paga aluguel, porque a minha loja era do shopping. Então, seis meses sem pagar aluguel, seis meses sem pagar fundo de promoção, que o shopping cobra. Seis meses sem pagar... Como é que chama? A parte de marketing lá, que eu não me lembro, mas você paga um valor conforme o tamanho, a metragem quadrada da tua loja. Porque eles vão fazer um investimento de marketing, eles, e vão cobrar de vocês. E vai cobrar de todos os lojistas. Vai ratear ali pelo tamanho da loja. Então, eu não tinha que pagar nada disso durante seis meses. Só que eu não li que se no dia 181 eu falhasse naqueles pagamentos, eu tinha que pagar tudo o que eu não paguei. Então, aquilo estava condicionado a eu manter os próximos pagamentos de tudo isso que eu tinha carência em dia. Se eu falhasse um mês, eu estava devendo sete. Os seis que eu não paguei. Então, no sétimo mês, eu estava aqui de dívida. Eu já estava cheia de dívida porque eu achei que era muito fácil, que eu achei que era tudo muito legal. O dinheiro estava entrando, mas na verdade estava saindo bastante também. Estava. E eu não fiz um caixa. Enfim, eu cometi todos os erros que um empreendedor costuma cometer. Então, eu conheci todos eles. E depois eu fui ter que pagar essa dívida toda. Então, eu fui estudar. Não tinha vídeo no YouTube, não tinha internet, não tinha nada disso. Você chegava para qualquer pessoa e você falava, olha, eu estou com uma dívida do meu negócio. A pessoa lembrava imediatamente que ela tinha um compromisso e saía na hora. Ah, que bom, né? Virou leproso. Nossa, peraí que alguém me ligou hoje. Não, olha, eu agora não posso falar contigo e tal. E você fica sozinho mesmo. Eu fiquei sozinha, doente, porque não dormia, não comia. Eu perdi 12 quilos. Caramba. Eu cheguei a pesar 37 quilos. É assim... Era uma caveira. Eu não tinha força, assim, para caminhar. Eu caminhava muito, eu tinha que sentar. Eu olhava, por exemplo, se eu tivesse que caminhar num lugar muito longe, eu tinha que olhar para ver. Ah, ali tem uma cadeira, então até ali eu consigo chegar. Aí eu sentava, né? Andava mais um pouquinho. Então, foi muito traumático, digamos assim. Mas eu sabia o caminho. Então eu dizia, beleza, eu entrei nessa. Foi responsabilidade minha. Não culpei ninguém. Bora lá. Vamos em frente. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.